Bom dia, hoje é o dia de 1º de setembro de 2018, nem acredito que chegou. Hoje é o dia do meu casamento. Aqui pra Lua de Mel, ó gente, com uma calcinha vermelha. Olha que linda. E eu vou levar só a lingerie que eu ganhei no chá de lingerie pra Lua de Mel. Então vai tá tudo novinho, vai tá tudo lindinho. E eu ganhei cada coisa linda, né? Se já viram, já acompanharam aí. Se não viu, voltam os vlogs atrás. E eu vou levar essa coisa linda. E eu não vou mostrar as calcinhas dos Joutinhos pros meninos ficarem com ciúme. Mas esse aqui eu vou levar o vermelho e o branco. Eu tô pensando em levar o azul também, que eu achei muito lindo, aquele azul. Ai, eu vou mostrar. Peraí. É o Lua de Mel, né, gente? Ai, eu vou levar esse aqui também. Gente, meu irmão tá de levar tudo. Só que são 4 dias, né? Não adianta. Pra que que eu vou levar 15 lingeries? Eu acho que eu vou levar esse aqui também. Olha que lindo. Lua de Mel, né, gente? Ai, olha que emoção, gente. Eu e a melhor amiga, Thalita. Indo pra última noite, né? Dessa vida de solteira. Do Luciano Limazine, né? Que a gente tá indo, eu vou deixar a limazine pra amanhã. Mas hoje a gente tá indo no carro, sendo levadas, com as incesas, pro River pra passar essa última noite e preparar pro casamento. Que amanhã vocês vão acompanhar. Como é que vai ser? Amiga, chegando aqui. 5h07. No nosso quarto no River. Parque Hotel. Olha aqui, amiga. Eu acho que eu tô meio mal dividido, né? Você tá me ajudando, mas você só tá com uma coisa. Olha quando a coisa eu vou. Mas você falou que eu não pode quebrar isso aqui. Ah, cara. Então eu tô levando com todo cuidado. Ah, tá. Obrigada. Estamos aqui no quarto. Olha a porta. Aí coloca a chavinha aqui, ó. Pra não deixar a luz apagar. E aí entramos, temos um espelho. Olha aí, o Joe. Aí a amiga aqui tá enchendo a bola pra gente fazer a festa. E ali tem o telefone criado muda. Aqui tem um baú. Tem nada, amiga. A gente pode guardar as coisas. Isso aqui é a Thalita, minha melhor amiga. Vem passar essa última noite comigo. Aí as nossas camichas. Ali as minhas coisas bagunçadas no chão. Aqui a gente tem a vista de Resende. Ah, dá pra ver o Rio. Né? Aí ali dá pra ver o Rio. Não sei se vocês estão conseguindo ver que tem a luz. Mas a ponte, o Rio. Paraíba do Sul. Aqui a TV. Tem uma mesinha. Se precisar escrever alguma coisa e tal. E o banheiro. Banheiro com box, sozinho. Simples, mas muito confortável, gente. Pra passar a última noite. E um secador. A Thalita gostou de ter um secador. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Eu tô com sono aqui. Eu e a Thalita, gente. Veio porque eu já tinha reservado esse hotel. Pra passar a véspera do meu casamento. Eu ia passar com a minha irmã, a Valsele. Porque ela fez isso no casamento dela. Eu passei a última noite de tarde solteira. Só que aí a minha irmã desistiu, né? Tá lá com o meu cunhado. Eu entendi perfeitamente. E eu não ia cancelar a reserva. Então eu chamei minha melhor amiga. A Thalita. Que com certeza vocês já conhecem aqui no canal. Que é a minha primeira opção. Mas não tinha outra pessoa pra passar a última noite aqui comigo. Essa última noite solteira comigo. E aí a gente já vai, né? Dormir. Descansar. Eu tinha altas pretensões de dançar. E fazer muita coisa. Mas é tão cansativo esse processo. Ontem eu dormi muito tarde. Eu dormi 13h30. Ternando de fazer as coisas pra entregar pra Dani hoje. Acordei cedo. Pra entregar pra ela. E durante o dia não dormir. Eu acho que eu vou bem dormir agora. E amanhã... Ai, não quero nem cansar. Mas amanhã é um grande dia. Agora eu dormi. Vou ficar com a pele bem bonita. Dia. Hoje é dia de 1º de setembro de 2018. Nem acredito que chegou. Hoje é o dia... Do meu casamento. Vamos ver como é que tá o dia. Tô chorando. Tá lindo. Dá pra ver a minha resende. Olha ali o Paraíba. Coisa mais linda. Amiga, a gente vai tomar um café da manhã. Maravilhoso aqui no hotel. Olha a vista. E eu tô fazendo o City. Acho que eu adoro pra ver. O Rio. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando. Só lá. Vamos comendo? Muito, muito, muito. Eu deixo demais nem café. Já tá adorando. Olha isso. Gente, que lindo o Rio aqui. O meu que são os nojinhos de café do hotel. E aqui já é a cidade. O Rio bem aqui na nossa frente. Olha que lindo, gente. Aqui em cima do hotel. A amiga quer tirar foto. Malhando o fitness. Que aqui tem uma pequena academia. Eu vou estar com o café da manhã. Olha pra mim. Gente, que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Ela resende. Que aqui vem. Meu amiga. O fitness master que fala. Meu amor. Já fiz a troca do quarto. A gente veio pra nossa suíte no oficial. A gente não, né? Eu. Aqui que eu vou me arrumar. Tá pobre. Ai, meu Deus. Eu sou muito pobre. Deixa eu esconder isso aqui. Aqui. Pera aí. Tá. Entrando de novo. Ó. Aqui vai ser onde a gente vai passar. Nessa primeira noite de casados. Tem um espelho. Dois criadinhos mudos com abajur. O ar-condicionado. Aqui um armário. Nossa, gente. Chique, né? TV. Um criadinho mudo. Maravilhoso. Vista, né, gente? Uma varandinha. Ai, que coisa chica. Uma varandinha. Ai, vista de resende, né? Coisa linda. Da vida. Olha. Maravilhosa, minha resende. O que mais? Ai, vindo aqui. Olha eu. Já indo pra ir preparando pra ir pro salão. Já tô um pouco atrasada, talvez. Aqui o banheiro com hidro. Hummm. O que mais que tem aqui? O vaso. O espelho. Janela pra você fazer o seu totôzinho. O seu xixizinho. Olhando a vista de resende. Box. Se quiser tomar um banho normal. TV. Ah! Meu amor. Eu tô é rica. Ai, a gente vem aqui. Uma ariazinha. Se você quiser comer alguma coisa. Tem uma mesinha. Outra TV, gente. Três TVs. Isso é riqueza, né? Espelho de novo. Que o pessoal sabe aproveitar espaço. Um sofá pra você, ó. Pá! E vista. Porque aqui pouca vista é bobagem, meu amor. Tá? Obrigada de nada. Agora eu vou, dez horas. Vou ir lá fazer a escova no meu cabelo e fazer as minhas unhas. Unhas de noivos, porque tá precisando. Vambora! Vambora! Estamos aqui nos preparativos. Que hoje é o dia. Tá? E a Zenilda me explicando tudo. Porque, gente, esse vestido foi tão caprichado. Tão cheio de detalhe. Tão cheio de amor. Mostra o laço. Olha que tem o colchetezinho. Olha que lindo, gente. Que perfeição de laço. Meu Deus. Aí ali também tudo. Ela tá falando pra eu deixar ele esticado. Porque ele tá lindo. De arrumado. De passado. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô acreditando. Tem o véu. Não tô acreditando. Olha que coisa mais caprichada, gente. Tudo bonadinha. Tudo bonadinha. Ai, não tô acreditando que eu tô pegando meu vestido, gente. Coisa mais linda. Tudo feito com carinho. Ai. Muito carinho, muito amor. Ai, não acredito. A Zenilda trouxe aqui pra mim e o Luciano colocando no porta-malas pra chegar com todo amor e carinho. E chegando lá tem que pendurar, né? Com certeza. Pra ficar esticadinha. E agora vamos lá vestido. Muito obrigada. Muito obrigada. Com Deus, minha flor. Qualquer coisa que está com meu telefone, pode me ligar. Pode deixar, pode deixar. Tá, tô à sua disposição. Vamos lá? Vamos. Um abraço. Tudo bem com vocês. Tudo bem? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri